Pois é, dois jogos seguidos nesta quarta contra o Betim e no sábado contra o Varginha aqui no estádio Zama Maciel. Por enquanto o portão de entrada tá assim ó, ele tá trancado, mas já nesta quarta-feira ele vai estar aberto para poder receber os torcedores dos dois times. Primeiro da URT e também do Betim. Esse jogo ele tá marcado pra acontecer às 8 horas da noite. E aqui ao meu lado está o André, ele que é assessor de imprensa aqui do Trovão Azul. André, pra esta quarta-feira a expectativa é de receber centenas de torcedores da União Recreativa. É justamente Matheus, a gente vem aí de uma vitória lá em Montes Claros contra o Norte, conseguimos três pontos, primeiros três pontos da tabela, né? E agora a gente conta com o apoio dos torcedores pra vir aqui na quarta-feira e também no sábado, né? Dois jogos em casa, importantíssimos jogos contra times que estão próximos a nós aí e é de suma importância que a gente some esses pontos aí pra sequência do campeonato. André, vamos explicar então pra quem tá em casa, pra quem vai vir nesta quarta-feira acompanhar o jogo da URT contra o Betim. A partir de que hora que os portões estarão abertos pra receber os torcedores? Certo, a partir de 18 horas os portões estarão abertos, né? Recebendo os torcedores, sócios-torcedores e nós já aproveitando o incêndio, Matheus, estamos aí com a promoção que é a casadinha do Trovão Azul, que você pode estar adquirindo os ingressos para os dois jogos por apenas 50 reais, ou seja, 25 reais cada jogo, justamente pra gente ter essa torcida do nosso lado. Foi um anseio, um pedido da diretoria pra que a gente possa ter essa força do 12º jogador que é a torcida do Trovão Azul. Agora aquele torcedor que não puder comparecer nos dois jogos, há outro modo de venda. Por exemplo, pra você que tá em casa ter uma ideia, a inteira custa 60 reais e a meia custa 30 reais. Esses dois valores são válidos para os dois jogos caso a pessoa não opte por essa venda de promoção, né André? Justamente, Matheus. As forças de segurança solicitaram pra que a gente pudesse fazer dois setores, não foi um anseio nosso, até uma dúvida aí do torcedor Trovão Azul. Isso não foi um desejo da diretoria, muito pelo contrário, foram as forças de segurança que ditaram essa regra pra que a gente pudesse ter mais segurança no nosso estádio. E a gente foi obrigado a fazer esses dois setores e os dois setores tem o mesmo valor, 60 reais a inteira e 30 reais a meia. Preço válido tanto para o torcedor da URT quanto também para o Betim e também Varginha no sábado. Justamente, justamente. Preço igualitário para todos os que estarão presentes aqui no Zama Mocel. O André, para a gente poder explicar para quem está acompanhando a gente agora, nós temos esses dois jogos na sequência, né, nesta quarta e também no domingo. As torcidas, elas ficarão em lados opostos, elas ficarão lado a lado aqui no Zama Mocel. Como que vai ficar essa divisão dos torcedores? A estrutura do Zama Mocel todo mundo já conhece, né, o torcedor visitante sempre fica na arquibancada do lado da Avenida Pranaíba e do lado das cabines de rádio, o setor cinza e laranja e do lado da rua Duques de Caxias, nós temos ali um setor azul e vermelho, onde fica a torcida organizada, onde fica toda a torcida que vai, que sempre dá aquela força para o time aí durante os jogos. Fato é então, André, que os jogos já estão marcados nesta quarta às oito horas da noite, no sábado às treze e meia da tarde. Ingressos já estão disponíveis, agora é aguardar a torcida aqui no Zama Mocel. Justamente, Matheus, contamos com a presença de todo mundo, os ingressos já estão disponíveis na secretaria do clube e a partir das oito horas, portões abertos amanhã, aguardando todo mundo.